Não! Vai, vai, vai! Não, Scar... Ai, não, medíocre, medíocre, fugiu, fugiu. Ô, espera aí. Hoje, tem o que na loja? A feixeira Escarlate, olhem só. Que skin mais bonita. Olha, ontem foi o dia do Star Wars. Muitas skins do Star Wars aqui na loja. Isso significa... Eu vou usar a skin do Homem-Aranha, eu não ligo. Mas o que eu tô vendo aqui? O que eu tô vendo aqui, mano? Tá de gracinha, é? Palhaço. Então, como a gente pode ver, a Ordem Imaginada é muito fraca, né? Olha só o que sobrou deles. Vamos pousar aqui, mano. Vamos honrar a Ordem Imaginada, vamos pousar no local dele. Eu errei. Eu errei. Não! Não! Nossa! Não deu nem um minuto de partida e meu loot já tá uma maravilha. Essa partida eu tô sentindo, hein? Opa! Ha! Moscou, Moscou! Tu vai de Valo também. Vem aqui. Tentou escapar, não escapa. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Nossa! É a Wanda. É agora. Homem-Aranha versus Wanda. Vamos, Aranha. Aranha vence. Ih, olha o que dropou aqui pra mim. Homem-Aranha com o sabre do Kylo Ren. O que é que vem? Ih, ó, o cara tava sentado. Não, não, não. Foi mal. Ih, ó. Vi. Vi humilhante. O Homem-Aranha com o sabre não deixa nenhuma vítima escapar. O Homem-Aranha com o sabre vai atrás de mais uma vítima. Oh, ei. Aqui. Não, não, não. Não, não. Vai, vai, vai. Não, escapa. Ai, não, medíocre, medíocre. Fugiu. Fugiu. Oi, moxa. Sai, sai tu. Ai, meu amigo. Tu não vai escapar do Homem-Aranha. Ai, maldição. Sobe, sobe. Não, não, não. Ele tá fugindo. Ah, não é possível. Vem aqui. Vem aqui, tu não vai escapar. Eu vou te matar no sabre. Eu vou te matar no sabre. Vem aqui. Seu fedelho. Não, eu vou morrer por causa desse cara. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Meu Deus, quanta granada ele tem. Escapei, escapei. Não foi dessa vez que o Homem-Aranha morreu na tempestade, hein. Já tá vindo um cara ali no... E é o doutor estranho. É o estranho. É o estranho. Ih, ó o doutor estranho ali. Quê? Ah, usou a fenda, né, seu maldito. Vida restaurada. Mas, né, tô sem munição de rifle. É, é. Duelo de sabre? Não. Duelo de sabre, então? Não. Na última partida encontramos um traidor, né, que ele fez a gente pensar que ia ter um duelinho de sabre, mas chegamos perto e ele nos matou, né? Filho da mãe. Mas agora o plano é muito simples. A gente encontra o sabre de luz, matamos a primeira vítima com o sabre usando o Homem-Aranha e depois vencemos o jogo. E... Primeira vítima do Spider-Man. Alvo detectado. Tentou me arpar, né? Agora só falta encontrar a vítima e depois a vitória já está guardada pra nós. Achamos, achamos. Tem que ir na cautelinha. Como é que é isso? Tem que ir na cautelinha. Vem afobar da senhora, vem tranquilo, vem tranquilo. Cautelinha. Cautelinha. Não. Cautelinha. Cautelinha. Não, não acredito. Não. Não é possível. Ah, foi você, né? Foi você que me eliminou a última partida. Tô de olho, hein? Tô de olho. Isso aí. Corre. Corre. Porque eu tava com a cabeça, né? Eu tô com o Homem-Aranha e não caí no clarim de ar. Obviamente, esse é o problema. Se eu pousar aqui, a vitória vai vir. Meu Deus. Já tô vendo o sabre. Não. Maldito. Que isso? Nossa, voou. Lute aqui pra mim, obrigado. Não. A bomba foi plantada. Bom. O sabre tem que ser meu. Morra. Não. 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 Não acredito. Isso é muito escudo pra uma pessoa só, velho. Ah, tem gente pousando aqui. Então, beleza. Ah, não. Que? Eu só queria pegar aquele baú. Hoje não. Ai, meu jogo bugou. Não consigo nem virar o mouse mais. Ok. Então, se eu pular daqui, eu não vou morrer, certo? Fora que eu sou o Homem-Aranha. Vamos lá. Vá. Mó que eu sou o Homem-Aranha. Que? Isso é maluco. Tá um hit, tá um hit Acerta um tiro, vagabundo, um tiro Tem um tubarão aqui Tubarão ataca ele Boa, tubarão Isso, tubarão, distrai Nossa, tubarão mito Nossa, que play Tubarão, eu te amo Aí, escuta, nó Ali Nó, agora a mira encaixou, né Lá Ah, mano Não é possível Ah, agora encaixou, né Agora encaixou o tiro Opa, avistei Ih, tem dois ali Um tá de sabre Um não Ai, meu Deus, vou ter que chegar Vou ter que chegar Vamos Quem leva, quem leva E agora Vamos lá Ih, um já peidou Um peidou na farofa Vamos lá, Hacroft Vamos Ah, não Não Não, não Protege, protege Boa, amigão Ai, ai, ai Tá vindo Tá vindo Será que esse vem? Vem Vem, desabre Vem Não Não é Possível Não é Tchau Tchau